Música Oi 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 pessoal aqui é o Matinas para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou fazer aqui o Rocket League Vamos cozinhar com a nossa temporada ok pessoal E por isso bora lá Estou uma beca a rasca da voz é verdade Vocês já sabem, já sabem, já sabem disso Já sabem, já sabem Vocês já sabem porque né Tipo um gajo muito cedo e peço desculpa por isso Mas não consigo dar volta a situação Vou ter que aguentar a bronca Por isso vamos lá então aqui nesta segunda semana Onde vamos estar a defrontar os Pioneers Por isso bora lá arrancar Será que as seguimos? Será? É já o primeiro Espera Isto tudo está tão facil Acho que tem que aventar a dificuldade nesta situação Vem ao lugar e descanso 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 Ei a sério Matinas Está-se bem, está-se bem, na desconto. Porquê que a bola foi ao lado? Mas por que rei é que a bola foi ao lado? Porque tu andaste aos zigzags. E está lá dentro. Não está lá dentro Zé, estás a brincar com isto? Ah, e outra vez mano. Estou a tentar estar embruxado. Ah, pois, a minha sorte também não é muita não. Ah, Fonix. Minha sorte não é muita não. Estes chaplinhos é que me matam. Estes chaplinhos... Olha agora, que eu vou ao zig zag e... Eu faço isto. Depois dou-lhe assim. Não tenho boost. Apenha este. Apenha aquele. Dá-lhe um corto! Magistra! Ah, o cabrão apanhou o boost. Ai, 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 ai. Que você matou o papai. Capum! Capum! Olha que chaplinho! Fonix, Matinas! Larga o boost! Pá! Rai que porta! Toma lá! E... Ai, Jesus. Tu és tão nabo nesta merda mano. Tu és tão nabo mano. Tu és tão nabinho meu. És tão... Tão nabinho. Olha, dá-lhe a bola! Dá-lhe! Sai! Eu passo-me dos cornos, pô. Eu passo-me dos cornos, pô. Eu passo-me dos cornos, pô. Tipo. Mati. Ai, Jesus. Estás a meter uma raiva meu. Eu estou a meter raiva a mim mesmo. Não sei porquê. Ih, agora este gajo dá-me um toquezinho assim no cu, meu. Ó de leve. Olha que é, pá. A bola é minha. Pô, desse foi muito boost. Epá, estas bolas porque é que eu as falho assim, mano? É esse mesmo, Matias. Tira o gajo da frente, cara. Assim, dessa maneira não, mano. Foda-se. Será que eu vou deixar a boliza aberta? É só dominar, é só dominar, é só dominar, é só dominar. Pumba lá dentro, cara. Pumba! Pumba lá dentro! Pumba! Pumba lá dentro! Ah, estou a brincar. Tchau. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Vai buscar e arromba arromba da saco duro. Não... Nossa, que biou lente, sim. Deixa eu pulei-me, deixa eu pulei-me. É, este, este. Ah não, ah não que vais. Tu vais marcar o teu golo, mano. O que é isso? Dê o 360, isto é que é muita classe. Dê-te só um avanço, que é para ver se gostas. Dê-te um choque frontal. Olha aí os toquinhos. Pronto, já foste. Boa, boa! Boa, boavoll, boa. Sabe, come on, come on, motherfucker. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Tastes bem, mãe, tastes bem, mãe. Adoou! 8-1 Maravilha Maravilha Vai ser outra vez 10-1 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 Agora não paras Agora não paras Isto é um espetáculo Espetáculo Meu Deus Agora vai ao posto Agora vai ao posto Eu acino na sola Na maior volta Na sola Não apanhas busses Que o teu amigo vai te apanhar o busse todo Voa Onyx meu Direta-me o carro Zé Vamos estar a brincar com isto Calma que ele vai estar a bola para ti Ai caraças Não Sai-me da frente Sério não marcas o décimo Não marcas o que é que eu me fudeço Não marcas o que é que eu me fudeço Wtf Tá tático Eu sou o ajo mano Eu sou o ajo isto tudo Ah curto lá isto Olha o meme fixe mano Venço do scout Wtf O que é que foi isto? Ah Assim gosto Assim gosto Assim gosto disto Ok Deixa-me ver Quem ganho E quem é que perdeu Aqui nesta semana Temos o Express a ganhar Contra os Rovers 2-1 Os Rebels a ganhar 3-0 contra os Cyclones Os Bombers a ganhar 4-2 aos Dragons E os Mammutes a ganhar 2-0 aos Mammutes Nice Tá nice Semana 3 Vamos jogar contra os Mammutes Os Dragons contra os Rovers Os Bombers contra os Rebels Os Cyclones contra os Monarchs E os Express contra os Pioneers Estamos em primeiro lugar Com 2 vitó... 2 jogos ganhos E 0 perdidos Ou seja Os Rebels E os Bombers Também estão iguais a gente Ui São 9 semanas Curto Então a gente vai jogar contra os Rebels Quanto? Então a gente vai jogar agora né? Contra os Rebels Ou Bombers Temos aqui os Bombers Nice Temos aqui os Rebels Iiii No 8va Semana Curto Tá nice Tá nice Bem bora lá então mais um joguinho pessoal Vamos ver agora contra os Mammutes Como é que isto vai correr ok? Eu acho que fiz merda né? Não Meia Noite Zez Vamos jantar um jogo a meia Noite Diz que achas um maluco ok? Vou tirar o chaplonho ali do Pai Natal E tu andaste aqui com o analógico aos Tremeliques né? Isto é equipa sensação Zez Isto é equipa sensação Zez Vamos a brincar com este O Zez O Zez me diz qual é? Sou equipa sensação My friend Ouve Ouve lá esta Ouve lá Ouve lá Ouve lá bem Ouve lá Tu és maluco Tu és maluco? Ouve 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 Tu és parvo Oh golo Só assim Só assim Ah Por isso Eu quero destruir o bobo da boa Calma Ai caraças que incendi Agora incendi Eu andando um ataque Caralho Calma Matinas Ah lá dentro Caralho 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 Uma Uma na dentro Ai caralho Ai Caralho Ai Jesus Que deus Oh pessoal Que deus Vai Deixa eu só ver aqui uma coisa pessoal Rapidinho Desculpa Estar aqui To aqui só ver a bateria Ok? Do meu tablet Do meu tablet Não Do meu ipad E ah porque eu na canada tenho que estudar e preciso do batrix Já fizeste bosta Foda-se pá Foda-se pá Foda-se pá Foda-se posta merda zé Vai da frente diabo Pumba 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 Tumba lá dentro Farnix Meu maior cantinho Meu maior fucking cantinho Meu meu Farnix Truque do chapéu Espetáculo Vai tá Olha 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 agora Olha 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 aí Olha aí Isso não vale Isso não vale Estão a fazer arremessos assim Desse género Mas tu me estás a brincar com isto? Sai Que a bola é minha É minha Eu vou marcar o golo Agora Só para Ui Ui Que toquinho de cabeça Que toquinho de cabeça Olha para aquilo Olha ali Até o golo abanou Olha lá Olha ali para ele Tau 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 Lá dentro E a link Eu quis dar o toque final Aiii Matinas Falhaça Desta merda Hum Dofemdia Ou que interessa Eu agora marquio um golo Porque ele até... Ninguém sabe TRQ Ninguém sabe TRQ Mano Disse logo que não recebi TRQ Disse logo mano Forra-se Isto é como a classe do caraças Isto é como a classe do caraças Eu tenho que ver isto Olha lá Isto é como a classe do caraças Isto não dá hipóteses mano Vou ver só assim DEM 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 Vamos lá dentro outra vez Ah Só assim um bloco Para dar um chapele Ah ainda dando um chapele Então vais embora Se é assim Está-se bem pronto Ai Jesus que acendo Oh mano Vou tirar o gajo Fora da beliza E dê-lhe um chapeleão E toma lá Ai Jesus Mate isto que estão Zé mas estás a brincar com isto? Isso Só que eu vi buscar aqui isto Sai da beliza assim sai Pois olha Andai a passear aí dentro Depois olha Levas conchas assim Mesmo todos lá dentro, pá. Ai, brincado. Já estou meio saltado demasiado. Isto tem que ir aos 8. Isto tem que ir aos 8. Só um cheirinho assim. Truca no X, mano. Instalado. Vai boneco, vai tudo. Alerta Tsunami. Eu mesmo isto. Toma lá agora. Alerta Tsunami. Cuidado. Cuidado que anda maluco. Falta 1 minuto. Tsunami. Sério, Matias. Tu és um nabo do mais pior, mano. Tu és mesmo um nabo do mais pior, mano. Tu és mesmo uma nabiça autentica. É que tu não és nabo. Tu és mesmo um... Uma porra de uma nabiça, meu. Que é isto, meu? Não acertes, mano. É isto, Matias. Aproveita-lhe a bolinha. Foda-se. Foda-se. Meu, mete a bola lá dentro, meu. Foda-se. Foda-se. Isto não está a acontecer, mano. O quê? O quê? Tanto falhanço, meu Deus. Ai, Jesus. O quê? O quê é isto, meu? Isto está lá. Tanto falhanço, mano. Tanto falhanço. Deixa eu ver como é que ficou aqui isto. Ou seja. Os Dragons ganharam 4 a 0. Os Rebels ganharam 3 a 2. Os Monarchs 1 a 0. E os Pioneers 1 a 0. Ok. Agora vamos jogar contra o Express. Mais possível, meu. Tu vais dar uma tareia do que caralças no próximo episódio, mano. Não vais nem jogar contra o Express. Vais levar uma tareia, mano. Vais. Vais levar uma tareia. Mas pronto. Deixa eu ver a classificação. Estão em primeiro lugar. Com 3 vitórias e 0 derrotas. E os Rebels estão em segundo lugar. Ou seja. Em primeiro lugar a mesma. Com 3 vitórias e 0 derrotas. Deixa eu ver quando a gente é para os Rebels. Acho que é no fim, né? É. É para o fim. É isso. Pronto. Quarta semaninha. Está bem? No próximo episódio vamos ter aqui mais... Este. Ou seja. Daqui a... Vamos ver. Uma semana. Uma semaninha, né? Não. Calma. Isto é uma semana. Isto é uma semana. É. Para se uma semana em cima da outra a gente dá aqui uma tareia do carácio, né? Bem. Espero que tenham gostado para nós produzir. Tchau. Tchau.